Essas eleições têm uma pergunta pra quem é liberal, pra quem é conservador, pra quem é de direita ou pra quem é antipetista de qualquer maneira. Como derrotar a candidatura do Lula? Muito bem, eu tenho boas notícias pra você que quer derrotar, como eu, a candidatura do Lula por entender que é um projeto corrupto e autoritário de poder. A campanha dele tem cometido sucessivos erros e esses erros podem e devem ser explorados por nós que queremos derrotá-lo. Vamos falar sobre isso, mas não sem antes, claro, você pegar aquele charuto cubano como garantia de empréstimo do BNDES no botão de se inscrever no canal, no sininho pra você receber as notificações, entrar no nosso Discord pra mandar sua sugestão de projeto de lei, entrar no nosso Telegram, quer saber tudo em primeira mão, quer responder perguntas, quer conversar comigo, tem o Telegram, tem também o WhatsApp do mandato, o WhatsApp, que você também quer entrar em contato, vai estar aí tudo na descrição pra você clicar, pra você participar e pra você estar em contato, estar entrando, pra falar no gerúndio, assim como uma atendente de telemarketing, pra você estar entrando em contato com o mandato e nós estamos trabalhando, estamos trabalhando para estar te atendendo, tá bom? Beleza, então vamos falar sobre os erros da candidatura do Lula. Bom, como todos sabem, pra vencer uma eleição você precisa de 50% mais um dos votos, isso é o óbvio, mas a gente precisa de partido óbvio pra atacar as principais fragilidades da candidatura do Lula, que é o fato de que ele tá se isolando cada vez mais na esquerda e não tá buscando o eleitorado de centro, ou pelo menos tem a intenção de buscar o eleitorado de centro, que é a maior parte do eleitorado brasileiro, aquele eleitor que não tem grandes convicções políticas, que não se interessa muito por eleição, aquele cara que esquece em quem votou pra deputado, em quem votou pra senador, eventualmente até pra governador, só se lembra Malemar, quem ele votou pra presidente na última eleição, nas últimas duas eleições, já é mais difícil o cara se lembrar, esse cara que o Lula precisa conquistar pra vencer as eleições, só que ele tá se isolando mais no campo da esquerda, e por que que eu digo isso? Vamos lembrar que o Lula, pra vencer a sua primeira eleição, precisou fazer a famosa carta aos brasileiros, que era a carta pra acalmar o mercado, dizendo que ele ia manter o tripé macroeconômico, que ele não ia fazer nenhuma loucura, que ele ia manter o mínimo de fiscalismo, que ele ia manter o mínimo de autonomia ali pro Banco Central, que ele ia manter o mínimo de condições fiscais pro país continuar crescendo, como vinha crescendo desde o Plano Real. Muito bem, ele não tá fazendo a mesma coisa agora, nesse momento em que eu estou gravando este vídeo, pelo contrário, ele tá radicalizando, tá dizendo que MTST, né, que são invasores de propriedade privada, MTST, aliás, que já agrediu, me agrediu, agrediu outros membros do MBL, quando a gente acampava aqui em frente ao Congresso Nacional pra pedir o impeachment da Dilma, então é um grupo, assim, de radicais, e que o Lula tá dizendo que quer dar espaço pra essa gente, cada vez mais espaço pra esse movimento dentro do seu governo. Revogar a reforma trabalhista com volta da obrigatoriedade do imposto sindical, pois é, aquele dia de trabalho que era tirado do seu bolso, do seu dinheiro, pra financiar um sindicato que não te representava, ou que você não queria que te representasse, pois bem, ele quer voltar com isso, né, acabar com o teto de gastos, né, que o Bolsonaro já fez o favor de estraçalhar, de construir uma laje, de fazer um churrasco na laje do teto de gastos, né, um país que não tinha teto, não tinha nada, Bolsonaro fez esse favor, o Lula quer estraçalhar, mas ainda diz que vai gastar o que precisar gastar, ou seja, endividar as futuras gerações, inflação, um radicalismo, tanto no discurso econômico, e como é que eu digo, e por que eu digo radicalismo no discurso econômico, pra além dessas pautas que eu já disse? Ele colocou o Guido Mântega de porta-voz, o Guido Mântega foi o responsável pelo governo Dilma, o responsável econômico pelo governo Dilma, o governo Dilma, a economia tava tão ruim, mas tão ruim, tava pior a inflação, tava pior do que o governo Bolsonaro com pandemia, Dilma, sem pandemia, conseguiu causar um estrago maior na economia do que o Bolsonaro, fazendo todas as desastradas dele, ele e o Paulo Guedes com as promessas furadas dele, a Dilma ainda conseguiu, economicamente, trazer um país pior do que o do Bolsonaro com pandemia, né, e isso aqui não é uma defesa do Bolsonaro, isso é só pra mostrar o quão absurdo, né, é a gestão de Guido Mântega na economia de um radicalismo econômico gigantesco, né, de coisa mirabolante, de bruxaria econômica, de querer tirar dinheiro do nada, o que, claro, sempre gera inflação, poder de compra dos mais pobres corroído, mais pobreza, mais desigualdade social, que eram justamente os indicadores que, no final do segundo mandato do governo Dilma, entregaram pro nosso país, né, mais desigualdade, mais pobreza. Aliás, Dilma, Dilma é uma das principais, né, uma das principais atrizes políticas que nós precisamos utilizar, lembrar sempre do governo Dilma e vincular a Dilma como cria do Lula. Lula quer descolar a sua imagem da Dilma, ele quer que a Dilma não dispute as eleições, não apareça nos seus comícios, isso sempre precisa ser relembrado. Governo Dilma é governo Lula, Dilma sempre foi poste do Lula, assim como Haddad sempre foi poste do Lula. O Lula sempre elegeu lideranças políticas sem brilho próprio e sem carisma, porque não queria que houvesse a possibilidade de que qualquer liderança o superasse. Então ele sempre mantinha as outras lideranças de esquerda sob o seu guarda-chuva e quem não se submetesse ao seu projeto de poder, ele aniquilava, ele buscava hegemonia política. Então o PT, na sua busca da hegemonia dentro da esquerda, assassinou a reputação da Marina Silva, assassinou a reputação do Ciro Gomes, enfim, pessoas com as quais a gente discorda, mas que o PT fez questão de destruir pra manter a sua hegemonia dentro da esquerda. Então sempre bom lembrar, Dilma é Lula, Lula é Dilma. Segundo o mandato do governo Dilma, aumento de pobreza, aumento de desigualdade social, fome, miséria, isso é graças ao fato de que Lula abençoou, abenzeu ali a Dilma pra ser a sua candidata à eleição e à reeleição. Então o radicalismo, o isolacionismo do petismo e do discurso petista, o radicalismo do discurso petista ajuda a isolar, a afastar eles da maioria dos votos que eles precisam, dos 50% mais um que a gente falou no começo do vídeo. Pra além disso, o fato do Lula ter sufocado as lideranças políticas dentro do próprio PT, pra ele sempre ser o grande líder e ninguém nunca acender, ninguém nunca estar acima dele, Lula nunca se preocupou em fazer uma sucessão de alguma liderança que pudesse, né, que ele pudesse passar o bastão, pô, ó, o lulismo acabou, tal, tá na hora de passar o poder, tá na hora de passar a liderança política pra outra pessoa. Ele nunca se preocupou em criar essa liderança porque ele sempre quis ser hegemônico, ele é um líder autoritário, mais do que isso eu diria, até que é um líder totalitário, ele é um sujeito que quer ter controle sobre tudo, é um sujeito que quer ter ingerência sobre tudo, e justamente por isso, agora ele tem um problema de campanha. Por que ele tem um problema de campanha? Porque ele não tem ninguém pra, em nome dele, resolver problemas e falanques estaduais. E eu pego aqui exemplos que têm acontecido e têm saído em notícias abertamente pra vocês. Primeiro, né, o problema que tá tendo em Pernambuco. Em Pernambuco, a deputada Marília Arraes decidiu deixar o PT ir embora do PT, né, um nome histórico ali do PT, uma Arraes, né, de Miguel Arraes, depois de ter a sua candidatura ao Senado negada. Ela tá com 25% e 25,8% dos votos, das intenções de voto pro Senado, mas o senador do PT de Pernambuco, Humberto Costa, preferiu apoiar o deputado, também deputado federal, Carlos Veras, que tem 1% das intenções de voto pro Senado. E o Lula tá precisando resolver esse problema. Pô, peraí, vocês estão substituindo um candidato que tá com 25% de intenção de voto por um que tá com 1%? O que que é isso? O que que tá acontecendo? Tem um atrito político tão grande assim pra vocês fazerem essa substituição? E o Lula tem que atuar diretamente porque ele não tem nenhum interlocutor, não tem ninguém que ele confie pra solucionar esse problema por ele. Palanques estaduais, então, são um problema e uma fragilidade do petismo que nós temos de bater, que nós temos de atacar. No Rio Grande do Norte, o senador Jean-Paul Prats também tá ameaçando deixar o PT, depois que a governadora Fátima Bezerra, também do PT, candidata à reeleição, escolheu o prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, pra disputar o cargo de senador na chapa dela. Então o Jean-Paul Prats tá ameaçando deixar o PT pro PSD pra disputar a reeleição ao Senado, também outra baixa que o Lula, se não quiser ter, vai ter que atuar diretamente porque não tem nenhum interlocutor no Estado, uma pessoa que ele confie pra fazer essa articulação, né? Então o Lula tá tendo esses vários problemas com seus palanques estaduais e resolver esses problemas partidários em palanques estaduais custa tempo, né? Dedicação política, telefone, reunião, desgasta o sujeito e faz com que ele não tenha tempo de pensar no todo, de pensar na sua pré-campanha presidencial, de pensar em como ganhar o grande debate público, quais são as grandes questões, quais são as grandes preocupações do eleitor. Então tem dois pontos aí, importantes pra você que, como eu, quer derrotar o petismo nessas eleições. Primeiro ponto, Lula tá radicalizando o discurso, nós precisamos ressaltar esse radicalismo no discurso do Lula. Cada vez que ele fala sobre regulamentação de imprensa, ele perde eleitor. Precisamos levantar esse discurso do Lula, mostrar pra todo mundo que ele quer regulamentar a imprensa. Cada vez que ele fala, né, em regulamentação de rede social, ele perde voto entre os mais jovens. Hoje o petismo no eleitor que tem entre 16 e 24 anos tá muito alto, tá muito forte. Se a gente mostra pra esse eleitor de 16 a 24 anos que o Lula quer regulamentar, censurar, engessar rede social, que é onde o sujeito passa a vida dele, né, de 16 a 24 anos, onde o cara passa o dia inteiro em rede social, ele vai perder, vai ter um baque também nesse eleitorado. Mercado financeiro também, que tava começando a aceitar o Lula, achar que ia voltar o Lulinha, paz e amor e etc. Mostrar esse radicalismo político e Guido Mantega como porta-voz econômico e Glaze Hoffman como porta-voz política, mostra também, ajuda também a tirar esse apoio do Lula. E ressaltar, você que é desses estados em que o Lula tá tendo problema de palanque, também bater e instigar, né, esses conflitos internos que o PT tá tendo nesses estados, nessas chapas, justamente pra enfraquecer esses palanques estaduais do Lula. Por isso, eu vou pedir pra você compartilhar esse vídeo o máximo possível, pra gente espalhar isso o máximo possível, pra que o máximo de pessoas saiba que estratégia, que discurso, que tipo de articulação política adotar, se a gente quiser, desde cedo, derrotar a candidatura do Lula, que hoje tá em primeiras nas pesquisas. E a principal ameaça que nós temos, não só aos nossos bolsos, devido aos escândalos de corrupção, foi o líder do maior escândalo de corrupção da história do mundo, né, quem diz isso não sou eu, Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que definiu, né, o pagamento de propina da Odebrecht como o maior esquema de pagamento de propina do mundo, e também uma ameaça à nossa democracia. Vamos lembrar que a gente tá falando de um sujeito que já tentou caçar visto de jornalista porque foi criticado, de um sujeito que já tentou censurar imprensa, de um sujeito cujos militantes já agrediram fisicamente jornalistas, de um sujeito que submeteu o Brasil a uma ditadura da propina, aprovando o que ele bem entendesse, aprovando tudo o que ele quis no Congresso Nacional, na base da compra de parlamentares com dinheiro sujo. É isso. Peço pra você compartilhar esse vídeo o máximo que você puder, se quiser derrotar essa candidatura nefasta de Luiz Inácio Lula da Silva. E aí Legenda Adriana Zanotto